Música Primeiro-ministro Russo Pesig, ato prepara-an, rode controla, ato crime, Tama Timor-Leste, se adere, ba, ASEAN. O aniversário Polícia Científica e Investigação Criminal, Barala Sanulo, Primeiro-ministro, Caírala Xanana Guzmão, o seu Instituição Polícia Científica e Investigação Criminal, Pesig, ato serviço, honestidade, profissionalismo e independência, no cria coordenação dia com a autoridade relevante Sira Seluc, o dia tan, ba, acto crime organizado Sira Nebe, o rinloro, mundo e enfrenta, e o livro e a parte atuação, Tama Timor-Leste, se adere, ba, ASEAN, e Anebe adopta mercado livre. Tino menino, Tama e a ASEAN. Quando torna a agência Sira Neção Polícia de Investigação Científica ou Polícia Científica de Investigação Criminal, ou na mundo atual, não é? Precisa, no que é a Ana, a Ana, não matem, ba, e tem a região, não vai mundo. Tama-se, nós, por isso, simplicidade, e de torno a manhã, e de se te mostra, te me apoio, e se me laia, problema, se barra, que te matem. Nenuni, em vez de, de encatec, preparar a aneite do outro almoço, uma quinta foi investiga, e de Bodecira, e a direção, ou se justiça, ou se de Bodecira, ou se polícia, ou se serviço, o CIRCELU, que a Ana, é SNA e Mós, coordena-me a malo. O CIRCELU, ou se a Lua, e o meu conhecimento, quando a criminalidade, não é, acontece, bem-se, bem-se, não, não, se não é, do que, ele usa, temor, não, dar, dar, ainda, barra, halou, crimes, onde, não, ele usa, problemas, ele usa, também, ele usa, ele usa, ele usa, ele usa, ele busca, ele usa, alu, nada, não, ele usa, conhecimento, quando, a Amendment, não, tudo. O Ministro, Justiça, A TETEN, bá, oenco, instituição, precisa esforzo lutar, atorraçar, conhecimento, e a processo, judiciário, e a tribunal, com a matéria, criminalidade, ou de ralo, diagnóstico compreensivo ou de atingir o ato criminal. O ministro da Justiça e a intervenção felicita a Sira deseja o voto de confiança para a Tubele e a Tine Sanulo na falta de reflexão diagnóstico compreensivo para a Tubele melhoramento para a Tubele e a justiça política criminalidade diretor Pesica tem na tua combate crime organizado Sira e a área fronteira da da União se rala a expansão base de dados Interpol onde detecta acto criminal Sira na Betama e na fronteira a expansão base de dados Interpol não é a intervenção se rala a base de dados Interpol agora é o presidente Nicolau Lobato e o aeroporto e o ministério interior e a fronteira Tulubibi e a sacato e a sua para a EMA estrangeira também não é o consagro o passaporte e o uso em bolsistema A247 se a EMA não está mais uma notícia vermelha nesse caso concreto agora e a captura a crise se a linha blue notícia não é a sua atenção porque não é antecedentes criminais portanto nem um dos um dos mecanismos não é a triagem para a EMA estrangeira também agora se a gente não é a gestão fronteira para a penetração do crime organizado uma coisa que é ampla na linha portanto tem que manter serviço a muito serviço na sua inteligência PSIC PNT migração alfândica para onde a visão tem que ter muito conjuga a coordenação e a expansão base de dar intercom ter que ter que atleta o ter que atleta atleta ter que atleta o laboratório forense que durante a pandemia é que problema é o combate o crime será uma natureza organizada uma natureza complexa Santino de Jesus, Márido da Costa, Xiemen.